Servidores, servidoras e associados da Sojúris, terminou agora a reunião entre entidades de classe e CNJ. O CNJ iniciou hoje uma inspeção de cinco dias do Tribunal de Justiça. Aproveitando essa situação, nós viemos, marcamos uma audiência com a ministra corrigedora Maria Tereza de Assis Moura e esteve presente também o desembargador Luiz Fernando Keppey. E os dois conseguimos, num primeiro momento, passar, retratar qual é a situação. Que a situação aqui em São Paulo está aflitiva dos servidores. Quer em relação à ausência de recomposição de perda, quer em relação ao auxílio saúde, auxílio alimentação. Então, ficou a período da tarde nós fazermos mais uma rodada de discussão a respeito disso. Então, no final da tarde estaremos passando para vocês tudo o que aconteceu no decorrer do dia aqui no prédio do Tribunal, mas estamos reunidos com o Conselho Nacional de Justiça.